Olá pessoal, Retroaria no ar, de volta aí, faz um tempo que eu não gravo nenhum vídeo, tinha pensado em fazer uma retrospectiva 2020, agradecendo aí aos 92 inscritos no canal, hoje é dia 2 de janeiro 2021, então eu vou fazer um vídeo perspectivas 2021, que vai ficar bem mais interessante. Esse aqui é o resultado do garimpo número 80, pessoal, já avancei, já estou bem para frente, eu não gravei, não postei mais vídeos, mas eu vou começar a fazer isso a partir de agora, desse mês de janeiro. Tem muita coisa gravada, eu estava pensando em editar e tal, enfim, eu vou fazendo do jeito que dá, mas vou retomar aqui, não vou fazer tanta edição para que nessa minha retomada, eu pensei em editar os vídeos e fazer uma coisa muito bem elaborada, mas eu acho que não é necessário. Eu vou dar uma modificada nos vídeos, dar uma editada, uma cortada e tal, mas vou retomar com o que eu estava fazendo no início, postar o resultado dos garimpos, eu acho que eu acabei pulando vários garimpos aí que eu não coloquei, eu acabei gravando os vídeos, mas não coloquei no ar, porque eu estava pensando sempre, ah, vou editar, vou colocar, vou fazer melhor e tal, e no fim vai ficando, vai ficando, e o tempo vai passando e vem mais garimpos aí que eu vou indo atrás, mas enfim, esse aqui é o garimpo número 80, é um garimpo online, eu comprei pela internet, tá? Aqui na Coreia do Sul, comprei de um amigo, de um amigo, de um amigo, que me indicou, então não foi em loja, tá? E acabou chegando no finalzinho de 2020, eu acho que foi dia 28, 29, ou dia 30 que chegou, eu resolvi gravar hoje, vamos ver o que que é, que dá pra ter uma dica, eu já tirei aqui o endereço e tal, mas aqui já dá pra ver, ó, Rick Astley, Whenever You Need Somebody, dá pra ter uma ideia do que que será que tem aqui dentro, não é apenas uma coisa, são cinco ou seis itens, se eu não me engano, vamos ver aqui, como é que ele embalou, ó, vou botar uma caixa, acho que é uma caixa de sapato, alguma coisa aí, está aqui, ó, é isso aí, fitas cassete, fitas cassete, agora vamos ver, eu comprei elas todas, não abri ainda, não olhei, a primeira vez que eu estou olhando aqui junto com vocês, nesse resultado do garimpo número 80, as fitas são pra ser lacradas, tá? Nem, nunca foram abertas e nunca foram utilizadas, então fiquei curioso pra ver, olha aí, de primeira já, aquela que estava, eu acho que ele colocou aqui, ó, são cinco fitas, tá? Mas ele colocou aqui só uma delas pra fazer a descrição na caixa, né, que é essa aqui, ó, do Rick Astley, ó, está lacradinha, aqui está um pouco aberto o plástico, mas ela ainda está lacrada, ó, aqui tem o preço ainda na época, que foi lançada 4.300 won, a moeda coreana, tá? É a versão coreana, ó, tem o título em inglês, lado A e lado B, e embaixo aqui em vermelho está escrito em coreano, tá? Tem uma capinha protetora, eu não vou abrir elas agora, vou abrir depois. Olha só que bacana, REM, também lacradinha, preço na época 6.500 won, seria mais ou menos, hoje uns, se fosse fazer a conversão, uns 6 dólares, mais ou menos, ó, The Singles, a REM, uma coletânea muito bacana, eu já ouvi a coletânea, quando eu estava aguardando, procurei uma playlist no YouTube, vou colocar, pra quem ficar curioso, vou fazer isso, vou colocar na descrição a playlist ou o álbum que tem no YouTube de todas essas fitas aqui, pra quem ficou curioso, essa fita aqui é uma bela coletânea, uma ótima coletânea, eu ouvi ela duas vezes. Esse aqui é o álbum de estúdio do REM, aqui, ó, também lacra, tudo lacrado, pessoal, geralmente veio tudo lacrado, veio todos lacrados, nunca foram abertos, ó, o plástico aqui, REM Monster, tem que conferir o ano, 1980, alguma coisa esse aqui, não acho que nem é anos 90, tá? Aqui outro sucesso do REM, Automatic for the People, um álbum bem aclamado na época, deve ter ganho prêmios, inclusive, aqui, ó, também lacrado, cassete, lado A e lado B, também uma ótima. E a última aqui, a sucesso de todos, foi a primeira, quando eu vi que o rapaz disse, tinha essa fita aqui e lacrado, eu disse, eu vou ter que comprar de qualquer jeito. Aí eu fui ver o que mais ele tinha, muita coisa ele tinha coreana, né, fita coreana, então eu disse, vou ver o que ele tem internacional. E quando eu vi essa aqui, eu disse, não, será que ele tem mais, quando eu digitei lá no e-mail que eu falei com ele sobre o que mais ele tinha do REM, ele me mandou essas aqui, ó, esses três álbuns, aí quando eu vi as imagens ali, ele tirou fotos, né, e eu disse, não, esse aqui vai ter que vir pra minha coleção, e realmente esse álbum aqui, eu tinha, eu tenho ainda no Brasil, o álbum em vinil e tal, mas a fita eu nunca tive, nem soube que foi lançado na época, e hoje agora faz parte da minha coleção, vai ser sensacional abrir isso aqui e colocar num player, hoje, 2021, e ficar ouvindo aí pelas ruas ou até mesmo no carro e tal, vai ser muito bacana. Ou simplesmente sentar na sacada e colocar essa fita aqui de estúdio e ouvir ela do início ao fim e sei de coras a ordem das músicas de tanto que eu ouvi na época, tá? Então esse foi o resultado do garimpo. Quatro fitas de estúdio do REM, uma delas é coletânea, aliás, essa aqui é coletânea, e essa aqui do Ricky Ashley, que foi um sucesso na época, todo mundo conhece a música, como é que é? Agora eu não sei, não sei, não sei, never gonna give you up, never gonna give you up, tem outras, acho que são, não sei se é uma coletânea, eu acho que não é coletânea, tá? É aquela música que fez sucesso, virou até meme e tal, mas ele tem uma carreira ali, tem umas músicas bem bacanas dele, é, pop music, né? Então faz parte agora aí do meu acervo aí do Retroaria, essas fitas cassete aí do garimpo número 80. É isso aí, então já vou, esse foi o último garimpo, hoje aqui já é sábado, né? Não sei se eu vou ir na feira hoje, não sei se eu vou ter tempo, mas enfim, eu tenho o garimpo 79, 78, tudo pra trás, eu já tenho todos esses resultados de garimpo aí, tá bom? Tem coisas bem bacanas que eu consegui na feira, nos garimpos aí, sempre com a perspectiva de buscar o Walkmans e agora também MP3 players, uma coisa que eu comecei a colecionar também, que eu descobri que é muito barato e você consegue. Vou dar só uma palhinha aqui, ó, tem alguns modelos, ó, que eu já consegui aqui, eu vou colocar na mesa, não vou falar marca, nada, ó. Tudo isso aqui são MP3 players, ó, alguns deles já vinham com Bluetooth, na época, ó, Samsung, Samsung. Muito bacana, então tudo isso aí eu consegui nos últimos garimpos aí, tá bom? Então tá, até a próxima, pessoal. Ah, lembrando que as playlists eu vou colocar aí na descrição, vai ficar bem bacana pra quem gosta. Saudosismo aí dos anos 80. Saudosismo aí dos anos 80.